Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Graças a Deus! Estou trazendo mais uma novidade aqui para o canal e antes de começar esse vídeo eu quero ler aqui uma frase para a sua meditação, do seu dia a dia, tá beleza? Olha só, mesmo quando não sentimos a presença de Deus, seu amoroso cuidado é tudo o que nos cerca mesmo se a gente ver e sentir, a gente sabe que ele está ali nos cuidando, nos guardando a todo o tempo ok? Mas vamos aí começar o nosso vídeo de hoje Olha só, o auxílio emergencial foi lançado, eu fiz alguns vídeos aqui no canal eu vou deixar na descrição aí os links, tá? do passo a passo, alguns erros que estão acontecendo mas além disso, eu não deixei um ponto aqui crucial sobre esses aplicativos sobre esses serviços que o governo federal está lançando infelizmente gente, existem muitas pessoas mal intencionadas na verdade eu até fiz um vídeo aí explicando para ter cuidado só que a Caixa Econômica, eu fazendo algumas pesquisas já contabilizou centenas de casos de fraude, tá? a pessoa manda você clicar naquele link, inclusive um dos meus vídeos tá ali, eu copiei a URL, a página da Caixa Econômica e já deixei pronto martigadinho para você clicar lá e fazer se você não sentir segurança em clicar no link, tá? porque os vídeos que eu coloquei não é nada demais, é um passo a passo você pode buscar os sites originais, tá? e vai estar fazendo, só que eu só estou ensinando o passo a passo como você adquirir algumas dicas sobre alguns erros que está dando e as pessoas estão aí muito preocupadas com a questão do SMS que não está recebendo a ligação e outro também é quando aparece a mensagem para você voltar dentro de 5 dias e outra mensagem chega na metade e para e diz que deu um erro então, esses vídeos que eu coloquei aí no canal são para ajudar um passo a passo mas se algum desses vídeos tem o link que eu deixei e vocês não tiverem confiança eu não estou falando só dos meus vídeos, tá? eu estou falando em um modo geral, gente busquem os sites originais busquem os aplicativos originais mas aqui no canal eu deixei aí um vídeo também ensinando, eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? como você identificar um aplicativo verdadeiro às vezes você está ali, tão ansioso para receber aquele dinheiro para estar fazendo aquele cadastro e infelizmente, existem pessoas que não estão com tanta aflição e faz tudo de caso pensado e você sem pensar, diretamente vai lá, clica, puff acha que está tudo beleza e no momento de receber perde o seu dinheiro aí que o governo federal está dando o ano passado, se eu não me engano, o FGTS teve milhares de pessoas que teve problemas com esses elementos mal intencionados que jogam aí para o seu celular, para o seu smartphone, tá? e acaba subtraindo então é isso que eu venho dizer para vocês muito cuidado se também não sente confiança a questão é, não sentiu confiança e clicar em um dos links para fazer o cadastro não baixe, vá diretamente no site da Caixa Econômica e vai lá que vai estar tudo prontinho para vocês só que o vídeo que eu fiz são vídeos passo a passo vai ajudar bastante como esses outros que eu vou deixar aqui são vídeos diretamente do YouTube que você vai abrir e só vai assistir mas não confie em todos os sites que vocês estão vendo por aí e inclusive tem alguns que nem é da Caixa Econômica e fala com você, que é para você clicar ali que você vai ter um benefício mais rápido vai ganhar isso, vai ganhar aquilo e prometem mundos e fundos então só vá no original, beleza? como serve também aí você pode falar mas o seu tem lá um link então é como eu falei se não sentir confiança, não clique abre o Google aí no seu celular ou no PC e coloca Caixa Econômica Auxílio Emergencial vai aparecer para você e vocês fazem os seus passos a passo mas gente, muito cuidado muito cuidado mesmo porque a Caixa Econômica já começou a contabilizar os prejuízos que as pessoas podem estar passando então para você também não cair nessa porque esse momento aí é o momento que muita gente muitos sites vão estar disponibilizando muitos são verdadeiros muitos são verdadeiros mas uma quantidade aí é mal intencionado e aí você na dúvida não sabe e acaba caindo dentro de um golpe desse então assiste os vídeos aqui do canal para aprender o passo a passo e se quiser baixar o aplicativo vai na Play Store na sua loja de aplicativos olha aí qual é o original da Caixa baixa e faz o seu passo a passo também outra dica que eu tenho para vocês é muito cuidado com vocês principalmente que gostam de abrir tudo que mandam para vocês aí pelo WhatsApp mandou um link mandou isso mandou aquilo você vai lá ou que clica e aí está o problema então não abram tudo que vocês não sabem primeiro analise deixe aí um antivírus a gente sabe que não ajuda muito mas dá para quebrar um galho ali nos antivírus que ele bloqueia alguns expanses que vocês recebem então é isso aí a dica que eu trago para vocês ok gente e um forte abraço eu espero aqui ter ajudado que o nosso Senhor Jesus Cristo proteja todos vocês nesse momento de crise que estamos vivendo que logo logo vamos passar por essa e da glória a Deus beleza gente não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho segue a gente nas redes sociais qualquer dúvida que vocês tenham deixe nos comentários abaixo ou então no direct do Instagram que assim que puder a gente responde a todos vocês ok deixa o like e compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas fiquem espertos tá galera vamos ficar espertos aí ligadinhos Deus abençoe valeu